Recebeu o prémio de melhor ator na Berlinal do ano passado, agora procura asilo na Alemanha. Nazif Muzic, um cigano da Bósnia, viu há poucos dias um pedido de asilo ser recusado pelas autoridades e agora tem até 25 de fevereiro para deixar a Alemanha na companhia da mulher e dos filhos. Há um ano foi recebido na Passadeira Vermelha, agora prepara-se para sair pela porta dos fundos, mas promete lutar até ao fim. Afirma que está disposto a devolver o urso de prata se não o autorizarem a ficar. Diz que quando regressou à Bósnia foi traído por pessoas que pensavam que era rico. Garante que não o deixaram regressar ao trabalho de subsistência que tinha e que acabou por ir recolher lixo. Mas teve de parar por causa de uma lesão nas costas. Asegura que foi humilhado na Bósnia por pessoas que não acreditam que só tenha ganho 100 euros por dia nas filmagens. O filme, An Episode in the Life of an Iron Picker, retrata literalmente o dia-a-dia de Muzic enquanto recoletor de ferro e a batalha para salvar a vida da mulher depois de um aborto. Promete ir à Berlinale, para a qual está convidado, e o Festival de Cinema de Berlim arranjou-lhe um advogado que está a analisar o seu caso. A Berlinale arranca 6 de fevereiro.